Esse é o Acápsula e nós vamos falar agora sobre a taxação de grandes fortunas que foi recusada pela Câmara Federal. O Congresso recusou a taxação de grandes fortunas que tinha sido proposta pelo PSOL dentro da grande reforma tributária. Isso é um lado positivo. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Esse pessoal adora dizer que não, que vamos taxar os ricos e não sei o que lá. E quem vai acabar pagando vai ser a gente mesmo. Então, que bom que cancelaram essa coisa. Mas isso não é uma notícia totalmente boa. Porque, na verdade, isso foi recusado no contexto da aprovação da regulamentação da reforma tributária. Então, aquela reforma tributária terrível que foi aprovada lá no início do governo Lula, eu já falei para vocês, realmente vai ser uma tragédia essa reforma tributária. Mas, infelizmente, parece que já foi aprovada, já está valendo. E agora eles acabaram de aprovar a regulamentação dessa reforma tributária que ficou, mais uma vez, terrível. Se preparem para gastar muito mais impostos daqui para frente. Os cupinchas do Lula querem roubar você muito mais daqui para frente. Então, de fato, não aprovaram grandes fortunas, mas aprovaram o resto todo que é terrível. Essa notícia foi sugerida por Nikita Molotov, Boisset Ancap e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, felizmente, isso aqui é uma notícia boa. A Câmara estava votando a regulamentação da reforma tributária. Era a última parte que faltava. A regulamentação da reforma tributária foi dividida em vários pedaços. Esse era o último pedaço que faltava aprovar. A expectativa do governo é que tudo isso tivesse sido aprovado antes da eleição, mas aí não deu. De qualquer forma, já foi aprovado este ano ainda. Isso é uma boa notícia para o governo Lula. É uma notícia ruim para todos os brasileiros. Mas, infelizmente, como eu falei para vocês, o Congresso ainda está vendido naquela ideia de que essa reforma tributária vai dar mais recursos para as emendas, os carguinhos, as emendinhas dos deputados. Então eles ficam muito felizes com isso e acabam aprovando essa história, esquecendo que esse dinheiro vem de um lugar único. Vem dos cidadãos, vem das pessoas, vem de nós, que vai acabar tendo que pagar essa carga tributária monstruosa que vem por aí. De qualquer forma, nesse contexto de informações ruins, pelo menos uma informação boa. Mas, de novo, acho que é uma coisa que é tão secundária que não chega a ser uma boa notícia. Então está aqui. A Câmara dos Deputados rejeitou a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas e, com isso, concluiu ontem a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. A taxação foi proposta pelo PSOL dentro da lei que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Ou seja, havia essa lei, a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, a última, na verdade, segunda e última etapa, e ela prevê essa criação desse Comitê Gestor. Qual é o problema disso? Uma das coisas muito ruins dessa reforma tributária é que ela acaba com a possibilidade de um Estado ou um município melhorar os seus impostos. Então, hoje você tem esse tipo de coisa. O município, que é o município mais pobre, ele pode oferecer um imposto mais baratinho para tentar atrair empresas para lá. É lógico, os municípios grandes não gostam disso. Por quê? Porque eles acabam perdendo a arrecadação. Eles dizem que isso é guerra tributária e não sei o que lá. Mas não, isso é a única forma que você tem de incentivar um município pobre a ter mais investimento. Porque, senão, quem vai lucrar com isso é só São Paulo. O pessoal até criticou o Tarcísio na época, falando que o Tarcísio foi a favor dessa lei, que absurdo, não sei o que lá. Mas o pessoal esquece que, para São Paulo, essa reforma tributária é ótima mesmo. Porque é o que eu falo para vocês. Se você for abrir uma empresa no Brasil, onde é que você vai abrir? Ela abre em São Paulo, é lógico, é o melhor lugar do Brasil. Como que as pessoas abrem empresas em outros lugares do Brasil que não seja São Paulo? Tipicamente, ou é para aproveitar algum recurso mineral específico da área, uma mineradora, ou, por exemplo, no Rio de Janeiro. O que sobrou na economia do Rio de Janeiro? Sobrou petróleo, turismo e petróleo, porque são coisas ligadas ao Rio de Janeiro. Fora isso, foi tudo para São Paulo. O Rio de Janeiro já foi, num passado não tão distante assim, a capital financeira do Brasil. Todos os grandes bancos eram no Rio de Janeiro. Hoje em dia não tem mais nenhum banco no Rio de Janeiro, até banco médio já foi para São Paulo. Então, ou seja, o que sobrou no Rio de Janeiro? Sobrou petróleo e gás, porque tem a bacia de campos ali, ainda é a grande produtora de petróleo do Brasil. Sobrou turismo, que é o pessoal que vai lá passear no Rio de Janeiro, e só. E acabou. E isso vai ser para o resto do Brasil inteiro, porque é lógico que é muito melhor para alguém abrir empresa em São Paulo. A única arma que os outros estados tinham, que os outros municípios tinham para conseguir atrair negócios, fazer com que uma empresa se mudasse, levasse a sede para outro lugar, era justamente a possibilidade de baixar os impostos. E agora não tem mais essa possibilidade. Vai ter um grande comitê gestor lá em Brasília, que vai decidir quando é que vai ser cobrado de cada coisa, e vai valer para todos os estados, vai valer para todos os municípios, vai acabar com a suposta guerra fiscal e vai ajudar São Paulo para caramba. Porque para que alguém vai abrir uma empresa fora de São Paulo agora? Não tem mais nenhuma lógica isso. Então, eu acho que é um dos grandes erros dessa história toda, é essa centralização. Novamente, o que eu falo para vocês, com a informação descentralizada e distribuída, o que está valendo é justamente você descentralizar. Quanto mais você descentraliza, mais você tem ganhos de escala com isso daí, mais você consegue recursos. Por quê? Porque o custo de transação caiu muito, e o custo de administração também caiu, mas não cai tanto quanto o custo de transação. Então, você começa a ter problemas nesse aspecto de descentralização. E aqui, mais uma vez, o que o governo está fazendo? Está centralizando tudo. Por que o Congresso aprovou isso daí? Porque a promessa é que ia ter mais arrecadação. Tendo mais arrecadação, vocês sabem, o Congresso passa a ter também mais verbas para emendas parlamentares e coisa e tal. E eu já falei para vocês, é errado achar que isso não ajuda a eleger o deputado. Ajuda sim, cara. Eu sei, para as pessoas que são interessadas politicamente, você que assiste o meu canal, as pessoas que gostam de política, certamente já tem o seu voto por conta da ideologia, não vai ser dinheiro que vai mudar isso. Mas, de novo, lembra que uma parte da população meio que não está nem aí. E não vou dizer nem que eles estão errados, não. De repente, eles que estão certos, a gente que está errado. Mas não se importar tanto com política. E aí, esse pessoal fala, quer saber, é tudo mesmo a bosta. Se o cara, pelo menos, construir a ponte aqui no bairro, já estou no lucro, já não interessa mais qualquer outra coisa. Então, esse é o problema. E os deputados podem ser que estejam corretos nesse tipo de situação. Infelizmente, o custo disso vai ser enorme, no entanto, porque esses gastos federais são sempre muito ineficientes. Bom, a proposta tinha sido feita pelo Ivan Valente, a proposta do Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, olha só, a votação era desse comitê gestor. Isso foi aprovado. Infelizmente, nem isso deveria ser aprovado. Mas, nesse pacote, o pessoal tentou incluir essa proposta. A proposta era taxar em 0,5% ao ano, patrimônios de 10 milhões a 40 milhões, e 1% aqueles entre 40 milhões e 80 milhões, e 1,5% riquezas maiores que 80 milhões de reais. Pode parecer que, caramba, olha só, é só sobre grandes fortunas mesmo. A pessoa tem que ter mais de 10 milhões em patrimônio para ser taxada por esse imposto e coisa e tal. e mesmo assim é só 0,5%. Mas isso daqui é uma coisa terrível, tá? Porque é o que eu falo para vocês. No final das contas, você taxar grandes fortunas, você espanta os grandes investidores, né? É preciso gente com dinheiro na sociedade. Eu sei que tem uma galera da inveja aí que acha um absurdo ter gente rica. Como é que pode? Que absurdo isso. Mas, na prática, é preciso ter gente com dinheiro. Porque, senão, você não tem quem invista em novas empresas, em novas instituições, em novas coisas. A verdade é que o milionário, o multimilionário, é lógico, aquele que ganhou dinheiro da forma honesta, oferecendo um produto ou serviço que a sociedade quer comprar, né? E esse sempre vai ser necessário numa sociedade. Esse pessoal fica com inveja, não tem que tirar dinheiro do cara. O que vai acontecer? O cara vai embora. Imposto sobre grandes fortunas falhou em tudo quanto é lugar que foi tentado. Até na Califórnia. A Califórnia, nos Estados Unidos, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, está sangrando milionários, porque o pessoal vai embora por causa do imposto de grandes fortunas lá. E acabou que o imposto de grandes fortunas está arrecadando merreca na Califórnia. Pouquíssima diferença fez na coisa. E, em termos de melhoria da vida do pessoal da Califórnia, o efeito foi zero. Ou seja, arrecadou muito pouco. Esse muito pouco foi perdido com corrupção e com as ineficiências estatais tradicionais. No final das contas, chegou zero de benefício para o cidadão final. Mas, de malefício, teve um monte. Porque, como os industriais, os grandes ricos, saíram de lá, o que acontece? Um monte de gente que depende disso, que trabalha para grandes empresas, ou até o pessoal que fornece serviços para grandes mansões, serviço imobiliário, não sei o que lá. Tudo isso está em baixa na Califórnia devido a essa fuga de gente de lá. Isso prejudica a sociedade como um todo e não ajuda ninguém, no final das contas. É só mais uma forma do governo explorar a inveja. O governo socialista adora explorar a inveja. Todo socialismo existe com base na inveja. E com a ideia, justamente, de dizer que está tirando dos ricos para ajudar a vida, não resolve problema nenhum. Tudo se perde na burocracia. E, no final das contas, a população só piora. Então, que bom que isso não foi feito. O deputado Gilson Marques, do Novo, criticou a proposta de taxação, dizendo que os multimilionários investem na cidade, o contrato investem na economia. O que é óbvio, o que eu estou falando para vocês, existe uma necessidade disso, de terem pessoas muito ricas na sociedade. É um erro achar que essas pessoas... Ah, se elas forem embora, melhor ainda, que sobra mais para a gente. Não. Visão idiota essa. Enfim, no final foi rechaçado esse projeto. 262 votos contra 136. Então, que bom que eles retiraram essa proposta do PSOL. Mas, infelizmente, aprovaram a reforma tributária. Então, eu diria que foi 0 a 0, 1 a 1, sei lá. O jogo terminou empatado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.